para a gente. É isso mesmo, Nádrio, mas um incêndio que acabou acontecendo em uma oficina em Jardim Alegre, mas especificamente na Avenida Tancredo Neves. Hoje, sábado, terça-feira, na verdade, de carnaval, feriado, não tinha ninguém trabalhando, mas o corpo de bombeiros não descansa, eles trabalham 24 horas por dia e foram acionados por volta das 10 horas da manhã para controlar as chamas. O corpo de bombeiros, no caso, fica em Vaiporã, então é um deslocamento mais ou menos de 16 minutos até Jardim Alegre. E para você ter uma ideia, por volta das 10h50, esse incêndio já tinha sido controlado. Nas imagens é possível ver o tamanho do incêndio, muita fumaça, uma fumaça muito escura também, porque esse incêndio acabou atingindo as edificações dessa oficina e também vários veículos que estavam lá, provavelmente para fazer o conserto. Por sorte, por ser uma terça-feira de carnaval, um feriado, não tinha ninguém trabalhando, então não houve feridos. Mas os danos materiais, muito prejuízo para o dono, que além dos problemas com relação ao prédio, teve vários veículos que ficaram queimados nesse incêndio. O trabalho dos bombeiros, muito rápido e prestativo, mas o fogo é muito difícil de ser controlado, ainda mais quando a gente fala de materiais como esse, que são extremamente inflamáveis. As causas desse acidente, elas ainda não foram divulgadas e estão sendo investigadas pela polícia, né? Provavelmente não tinha ninguém lá na oficina e agora fica a cargo das investigações descobrir qual que foi a origem desse incêndio. Nader? Tá certo, tá aí as informações dessa ocorrência pra gente, Davi. Depois de dar uma olhadinha, Davi, no seu WhatsApp aí, por favor. A gente acabou de te mandar a orientação aí pra você ir pra esse local aí, onde cerca de 50 botoboys estão nesse momento.